Olá, aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de 71 livros na área de informática, criador desse nosso canal aqui no YouTube, que no momento em que gravo esse vídeo já está com 1049 vídeo-aulas grátis para você assistir e aprender muito sobre informática, e também criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula da internet desde maio do ano 2000. Trago agora para vocês mais uma série de vídeo-aulas grátis, desta vez sobre fórmulas e funções no Excel. Ao longo de 500 ou mais vídeo-aulas, eu vou trazer muitos exemplos práticos e úteis, que com certeza vão ajudar muito vocês com o uso de fórmulas e funções no Excel. Todo o conteúdo destas aulas é gravado com base no conteúdo desse livro aqui de minha autoria. Fórmulas e funções no Excel, curso completo, aplica-se a qualquer versão do Excel. Se vocês quiserem dar uma força aqui para o canal, podem adquirir o livro através desse link aqui, que além de um preço especial, esse livrão com 1174 páginas, está tendo como bônus a Universidade Prática do Excel. Nossa formação completa em Excel com 925 vídeo-aulas, são 22 cursos, 22 certificados, um certificado de conclusão para cada curso. Então, querendo nos apoiar, uma maneira é comprando o livro através deste link que está aqui. Desejo um excelente estudo a todos e vamos a mais uma aula desta série sobre fórmulas e funções no Excel. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso curso de fórmulas e funções no Excel, nosso curso completo e prático. Então, vamos aqui para mais esta videoaula, onde a gente vai aprender nessa lição 4, um exemplo completo, para você ir pegando o gosto de como vai criar as suas próprias planilhas. Então, o objetivo principal aqui, a gente vai criar uma planilha simples e vamos utilizar umas fórmulas nessa planilha. Então, o exemplo proposto aqui é simplesmente criar essa planilha, no qual vamos efetuar uns cálculos. E nós vamos chamar essa planilha, nós vamos salvar ela como exemplo 04. E aí você pode salvar essa planilha em uma pasta na área do seu computador, você pode criar uma pastinha de planilhas do curso, e aí você salva ali com o nome, nesse caso aqui vamos colocar o exemplo 04. 04. Também eu vou colocar nessa videoaula mais duas planilhas que vão ser de exercícios para você fazer. Então, vai ter no curso essas planilhas, já com as fórmulas resolvidas, mas você vai praticar, criando, recriando essa planilha, e depois você vai aplicar as fórmulas. E vai ficar como exercício essas duas planilhas que depois eu vou mostrar aqui para você. Então, vamos criar a planilha simples, a planilha exemplo, né? Então, aqui eu tenho uma pasta de trabalho do Excel, e a gente vai aqui na coluna A, aqui, e nós vamos de... eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, tá? Ficar um pouco maior aqui, fica mais fácil a visualização. E aqui a gente vai, então, escrever, vamos colocar aqui, empresa ABC limitada, tá? Então, vou botar aqui ponto, ok. A gente pode dar um duplo clique aqui, vai trocar, o cursor do mouse está assim, né? Com a setinha para baixo. Se trazer até a divisória, ele vai ficar assim, a gente dá duplo clique, e aí ele já vai ajustar. Ou a gente podia arrastar aqui, ó, clicar, segurar o cursor do mouse e arrastar, tá? Então, agora aqui eu vou selecionar até... Vou clicar e vou arrastar com o botão do mouse selecionado aqui, né? Isso aqui é base do Excel. E aqui nós vamos clicar em mesclar células. E aqui eu vou escrever, vou colocar aqui, cálculo de salários, né? De salários aqui, salário e controle de horas trabalhadas. Então, vamos colocar aqui, trabalhadas, tá? Ponto. Agora aqui na A4, aqui na A4, nós vamos colocar aqui funcionário. Depois nós vamos colocar aqui horas, valor da hora, vamos colocar aqui, e receber. Ok. Vou só clicar aqui para aumentar um pouquinho. E aqui vamos colocar alguns nomes de funcionários. Então, vamos colocar aqui. José da Silva, são nomes fictícios, tá? Vamos colocar aqui 20 horas, tá? O valor da hora, o valor da hora aqui, vamos colocar 15. E aí a gente vai fazer aqui, vamos colocar aqui Pedro Santos, tá? Vamos colocar 15, 25. Depois nós vamos colocar Maria Aparecida. Vamos colocar aqui 12, 22. Na sequência, nós vamos colocar aqui Antônio, tá? Aqui, Antônio Carlos. E a gente vai colocar 13 e o valor 30. E vamos colocar mais um aqui, Pedro do Caim. E aí a gente vai colocar aqui 25, 20. Ok? Agora a gente vai salvar a nossa planilha aqui. Então, eu vou clicar. Você vai clicar aqui e vai salvar dentro de uma pasta. E você vai salvar com o nome que a gente colocou ali, que é exemplo 4, tá? Então, simplesmente você vai salvar. Antes de salvar aqui, a gente vai utilizar aqui para a gente calcular essas horas aqui, é fazer a multiplicação, tá? Então, a gente pode usar a fórmula, tá? Então, eu vou clicar aqui igual. Vamos clicar aqui na B5. E aí vamos colocar aqui o asterisco de multiplicação. E vamos colocar aqui, clicar na C5. E aí vamos dar Enter. Pronto. E agora, lembra da videoaula anterior? A gente copiou a fórmula para uma faixa de células? Então, aqui, ó. A gente pode clicar e arrastar. Pronto. Então, a gente está criando uma outra planilha. E a gente está usando até mesmo o que a gente aprendeu na videoaula anterior. Certo? Então, aqui é um exercício para que você possa fixar ainda mais, tá? Na prática aqui, né? E agora, eu tenho outra planilha aqui, ó. Deixa eu pegar elas aqui. Deixa eu ver aqui. Exercício 1. Você vai criar essa planilha, tá? Essa planilha vai acompanhá-la, vai estar disponível para você estar vendo dentro das videoaulas, né? Vai acompanhar o material. Porém, você... Para praticar, isso aqui vai ficar como exercício. Você vai criar toda essa planilha. E aqui, nessa área aqui, você vai colocar as fórmulas, tá? Então, você vai colocar as fórmulas, né? Que vai ser para que você possa calcular aqui o acumulado, tá? A soma dos acumulados. E aí, você vai colocar a fórmula aqui. E aqui embaixo, nos resultados, você vai diminuir. Então, você vai colocar a fórmula para diminuir receitas menos despesas. Parecido com aquele exercício, com aquela planilha que a gente fez na videoaula anterior, certo? Só que aqui está num formato diferente. Mas isso aqui é para você praticar. Para você fazer do zero, olhando essa videoaula, botando esses valores aqui e chegando a esses resultados, tá? A mesma coisa você vai fazer aqui, para o exercício 2. No exercício 2, você vai criar essa tabela aqui. Só aumentar aqui. Você vai criar essa tabela aqui. E aqui, em média, você vai calcular a média dessas notas aqui, tá? Lembrando que tem duas fórmulas de você calcular a média. Ou você utiliza a fórmula, tá? Como é que você vai fazer usando fórmula? Eu já vou dar uma dica. Você vai somar esses valores aqui e vai dividir pela quantidade, tá? E usando a função, você sabe que a gente tem a função média. Então, você pode utilizar a função média e ele já vai trazer esses resultados aqui. Então, esses são dois exercícios que você vai pegar essa planilha aqui como exemplo, esse vídeo, e vai reproduzir ela. E aqui também, essa que nós acabamos de fazer aqui, tá? Que é criado zero a planilha, também vai acompanhar. E depois você vai replicar aqui, ok? E vai apenas salvar também aqui. Aqui está no pasta, mas para salvar é bem tranquilo. É só clicar aqui no arquivo e salvar também. Pode ser aqui e vai salvar ali, ok? Então, espero que você tenha compreendido e até a próxima videoaula. Que bom que você assistiu a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, tenha trazido novos conhecimentos para você. Lembro novamente que todas estas lições, elas são gravadas com base no conteúdo deste livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Robert Martins. É um livro, Fórmulas e Funções do Excel, curso completo e prático. É um livro com 1.174 páginas, onde tem muitos exemplos práticos sobre o uso das fórmulas e funções no Excel. Não só o uso das funções internas, mas também os exemplos mostram muito a lógica envolvida no uso de cada função. Tem alunos que relatam que só da lógica que a gente explica ali, já ajudou muito a resolver muitos problemas que estavam parados há muito tempo. Então, é um livraço com excelente conteúdo. E uma maneira de você nos ajudar e apoiar aqui o canal, é comprando o livro através deste link aqui. Além de estar com preço especial, frete muito reduzido, comprando através deste link, você ganha de bônus acesso à Universidade Prática do Excel. Que é um pacote de 22 cursos online sobre Excel. Total de 925 videoaulas, que vai desde o Excel básico até o VBA avançado. Com criação de sistemas de controle de estoque, de controle de orçamentos, de pedidos, tudo usando Excel e programação VBA. Análise de dados, tabelas dinâmicas, é muito conteúdo. Nesse link aqui tem a lista de todo o conteúdo do livro, informações detalhadas, lista das 925 videoaulas, e como você fazer para comprar o livro, opções de pagamento, envio, tudo detalhado nesse link aqui. Se você puder nos ajudar, nos dar um apoio, fica aqui o pedido para efetuar a compra do livro através deste endereço aqui. E outras formas de você nos ajudar o canal a crescer é, inscreva-se no canal, clica no sininho, e ativa as notificações para você ser avisado sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo comentários, que fica abaixo do vídeo, para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Os comentários é um dos itens mais importantes para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante para você, e passe a indicar o vídeo, as lições de fórmulas e funções, para outros usuários que também têm interesse no Excel. Então é muito importante, faça um comentário, nem que seja para dizer gostei do vídeo, valeu, quando sai vídeo novo, e eu sempre respondo a todos os comentários. E ajudem na divulgação desse conteúdo gratuito, compartilhando o link do vídeo, através do e-mail, do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais que vocês participam, enfim, ajudem na divulgação desse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais frequentemente eu publico o vídeo e compartilho o conteúdo aqui no canal. Valeu? Muito obrigado por assistirem até aqui, e até a nossa próxima lição sobre fórmulas e funções no Excel. Curso completo, só exemplos práticos. Valeu!